Ela parece que vai desmaiar. O Ayan, digo, meus amigos americanos estão muito chateados com você. Comigo? Por que, meu bem? Porque quatro meses atrás, eles te deram um dinheirão para você comprar uma casa. E você ainda não comprou uma casa. Todos os dias eles me mandam e-mails perguntando. Cadê a casa da Oyan? Cadê o meu dinheiro? Agora eles acham que você está roubando o dinheiro deles e usando para outra coisa. Eu não estou roubando. O Ayan, digo, os meus amigos americanos acham que você é uma cascateira. Ela solta um arquejo como se tivesse acabado de levar um soco na garganta. Parece tão magoada que, por um instante, exito. E quase a envolvo em um abraço reconfortante dizendo. Não, não, não é verdade. Estou inventando isso. Mas não, preciso terminar o que comecei. Mas, meu Deus, ela agora está mesmo abalada. O termo em inglês bullshit, que significa algo como cascateira, é a palavra que se incorporou emocionalmente ao balinês, mais do que qualquer outra da língua inglesa. É um dos piores insultos que você pode fazer a alguém em bale. Cascateiro. Nessa cultura, em que as pessoas contam mentiras uma para as outras, cerca de uma dúzia de vezes antes do café da manhã, onde mentira é um esporte, uma arte, um hábito e uma tática desesperada de sobrevivência, de fato chamar alguém de cascateiro, é uma afirmação terrível. É algo que, na Europa antiga, teria garantido um duelo. Meu bem, diz ela, com os olhos lacrimejando, eu não sou cascateira. Eu sei disso, Wayan. É por isso que estou tão chateada. Estou tentando dizer aos meus amigos americanos que Wayan não é cascateira, mas eles não acreditam em mim. Ela coloca a mão em cima da minha. Desculpe por você nessa situação, meu bem. Wayan, é uma situação muito séria. Meus amigos estão com raiva. Eles dizem que você precisa comprar um terreno antes de eu voltar para os Estados Unidos. Me disseram que, se você não comprar algum terreno na semana que vem, eu tenho de pegar o dinheiro de volta. Agora ela não parece que vai desmaiar. Parece que vai morrer. Sinto-me quase a pior pessoa da história, contando essa lorota a essa pobre mulher que, entre outras coisas, obviamente não percebe que não tenho mais o poder de tirar o dinheiro de sua conta bancária. Da mesma forma, que não tenho poder para revogar sua cidadania indonésia. Mas como ela poderia saber isso? Fiz o dinheiro aparecer na sua conta como um passe de mágica, não fiz? Será que não poderia com a mesma facilidade pegá-lo de volta? Meu bem, diz ela, acredite em mim. Vou encontrar o terreno agora, não se preocupe. Vou encontrar o terreno bem rápido. Por favor, não se preocupe. Talvez dentro dos próximos três dias, isso vai estar terminado. Eu prometo. Você precisa fazer isso, Wayan. Digo com uma gravidade que não é de todo fingida. O fato é que ela realmente precisa. Suas filhas precisam de um lar. Ela está prestes a ser despejada. Não é hora de contar mentiras. Vou voltar para a casa do Felipe agora, digo. Me ligue quando tiver comprado alguma coisa. Então deixo minha amiga, consciente de que ela está me olhando, mas recusando-me a me virar para olhar para ela. Durante todo o trajeto até em casa, ofereço a Deus a mais estranha das preces. Por favor, faça com que ela estivesse mesmo mentindo para mim. Porque se ela não estava mentindo, se não está conseguindo mesmo encontrar um lugar para morar, apesar de uma injeção de dinheiro, de 18 mil dólares. Então estamos realmente encrencadas. E não sei como essa mulher um dia, vai conseguir escapar da pobreza. Mas, se ela estava mentindo para mim, então, de certa forma, isso é um raio de esperança. Mostra que ela é astuta, e que no final das contas, talvez consiga-se safar neste mundo traiçoeiro. Chego em casa sentindo-me péssima e encontro Felipe. Se ao menos o Ayan soubesse o que tramei pelas suas costas, digo, para a felicidade e o sucesso dela, diz ele, terminando a frase para mim. Quatro horas depois, quatro míseras horas, toca o telefone na casa de Felipe. É o Ayan. Ela está em fôlego. Quer que eu saiba que o trabalho está feito. Ela acaba de comprar os dois aros do agricultor, cuja mulher, subitamente pareceu não se importar em dividir a propriedade. No final das contas, não foi feito nenhum sonho mágico, nem a intervenção de nenhum sacerdote, nem testes de nível de radiação de táxo. O Ayan já está até com a escritura em mãos, e certificada pelo cartório. Ela também me garante que já encomendou material de construção para sua casa, e que os operários vão começar a construir no início da semana que vem, antes de eu ir embora. Assim poderei ver o projeto começado. Ela espera que eu não esteja brava com ela. Quer que eu saiba que me ama mais do que ama o próprio corpo, mais do que ama a própria vida, mais do que ama este mundo inteiro. Digo a ela que a amo também, e que mal posso esperar para algum dia ser sua hóspede em sua linda casa nova. E que gostaria que ela me desse uma xerox da escritura. Quando desliga o telefone, Felipe diz Boa menina! Não sei se ele está se referindo a ela ou a mim, mas ele abre uma garrafa de vinho, e fazemos um brinde à nossa querida amiga Ayan, a proprietária de Terras Balinesa. Então Felipe diz Agora, será que a gente pode sair de férias? Acabamos saindo de férias para uma ilhazinha chamada Gilimeno, que fica próxima ao litoral de Lombok, a parada seguinte depois de Bali, no grande e extenso arquipélago indonésio. Eu já conhecia Gilimeno, e queria mostrá-la a Felipe, que nunca estivera lá. A ilha de Gilimeno é um dos lugares mais importantes do mundo para mim. Estive aqui sozinha dois anos atrás, quando visitei Bali pela primeira vez. Estava trabalhando para aquela revista, escrevendo sobre férias para praticar yoga, e acabara de passar por duas semanas de aulas de yoga, tremendamente reparadoras. Mas havia decidido prolongar minha estada na Indonésia, depois de concluído o trabalho, uma vez que já tinha viajado até a Ásia. Na verdade o que eu queria fazer, era encontrar algum lugar bem isolado para fazer um retiro de dez dias de solidão, e silêncio absolutos. Quando olho para os quatro anos que passaram desde o início do fim do meu casamento, até o dia em que finalmente tornei-me divorciada e livre, vejo uma crônica detalhada de dor total. E o momento em que visitei essa pequena ilha, completamente sozinha, foi o pior ponto dessa viagem. Foi o ponto mais fundo da dor, e o seu centro exato. Minha mente infeliz, era um campo de batalha de demônios conflitantes. Ao tomar minha decisão de passar dez dias sozinha, e em silêncio no meio de lugar nenhum, eu disse a mesma coisa a todas as minhas partes beligerantes e confusas. — Estamos todos juntos agora, pessoal, e vamos ter de chegar a algum acordo sobre como conviver, senão todo mundo vai morrer junto, mais cedo ou mais tarde. Isso pode parecer uma afirmação firme e confiante, mas preciso admitir também que nunca senti mais medo na vida do que quando peguei um barco para aquela ilha tranquila, completamente sozinha. — Eu sequer havia comprado livros para ler. Não tinha nada para me distrair. Éramos só eu e minha mente. Prestes a nos enfrentarmos em um campo de batalha vazio. Lembro-me que minhas pernas tremiam visivelmente de medo. Então citei para mim mesma uma das frases de que mais gosto da minha guru. — Medo? — E daí? — E desembarquei sozinha. Aluguei um pequeno bangalô na praia, por alguns dólares por dia. Fechei a boca e jurei não tornar a abri-la até que alguma coisa dentro de mim houvesse mudado. A ilha de Guilimeno era minha última chance para a verdade e a reconciliação. Eu havia escolhido o lugar certo. Pelo menos isso estava claro. A ilha em si é minúscula, intocada, cheia de areia, água azul, palmeiras. É um círculo perfeito, com um único caminho que dá a volta na ilha. E é possível percorrer toda a circunferência em mais ou menos uma hora. A ilha fica quase exatamente em cima do Equador. Então os ciclos dos dias não mudam. O sol surge em um dos lados da ilha mais ou menos às seis e meia da manhã. E se põe do outro lado, mais ou menos às seis e meia da tarde. Todos os dias do ano. O lugar é habitado por alguns pescadores muçulmanos e suas famílias. Não há um só lugar nesta ilha de onde não se possa ver o mar. A eletricidade vem de um gerador. E só durante algumas horas por noite. É o lugar mais silencioso em que já estive. Todas as manhãs eu percorria a circunferência da ilha na hora do nascer do sol. E fazia isso de novo quando o sol se punha. Durante o resto do tempo, simplesmente ficava sentada e observava. Observava meus próprios pensamentos, observava minhas emoções, observava os pescadores. Os sábios iogues dizem que a dor da vida humana é causada pelas palavras, assim como toda a alegria. Nós criamos palavras para definir nossa experiência. E essas palavras, trazem consigo emoções que nos sacodem como cães em uma coleira. Nós somos seduzidos por nossos próprios mantras. Eu sou um fracasso, estou só. Sou um fracasso, estou só. E nos transformamos em monumentos a esses mantras. Passar algum tempo sem falar, portanto, É uma tentativa de se desvencilhar do poder das palavras. De parar de nos asfixiar com as palavras. De nos libertar de nossos mantras sufocantes. Precisei de algum tempo para alcançar verdadeiro silêncio. Mesmo depois de parar de falar, descobri que a linguagem ainda ecoava dentro de mim. Meus órgãos e músculos da fala, cérebro-garganta, peito-nuca, Vibravam com os efeitos residuais de falar muito depois de eu ter parado de emitir sons. Minha cabeça era sacudida pelo eco das palavras, Como uma piscina fechada parece estar sempre reverberando com sons e gritos. Mesmo depois de as crianças pequenas terem ido embora. Foi preciso um tempo surpreendentemente longo, Para toda essa pulsação de fala desaparecer. Para os ruídos agitados, se assentarem. Três dias talvez. Então tudo começou a aparecer. Naquele estado de silêncio, Havia lugar para tudo que existia de odioso, De temeroso, Percorrer minha mente vazia. Eu me sentia uma viciada em processo de desintoxicação. Convulsionada pelo veneno do que ia brotando. Chorava muito. Rezava muito. Foi difícil e aterrorizante, Mas uma coisa eu sabia. Nunca desejei não estar ali. E nunca desejei que alguém estivesse ali, Comigo. Sabia que precisava fazer aquilo. E que precisava fazer aquilo, Sozinha. Os únicos outros turistas na ilha, Eram os poucos casais passando férias românticas. Guilimeno é um lugar bonito demais e distante demais, Para qualquer pessoa visitar sozinha. A não ser que seja maluca. Eu olhava para aqueles casais, E senti um pouco de inveja daquele clima de romance. Mas sabia. Essa não é a sua hora para estar com alguém, Liz. A sua tarefa aqui é outra. Mantive distância de todos. As pessoas na ilha me deixaram em paz. Acho que eu irradiava um astral ruim. Não estivera bem o ano inteiro. Não é possível passar tantas noites sem dormir, Perder tanto peso assim, E chorar tanto durante tanto tempo, Sem começar a parecer louca. Então ninguém falava comigo. Na verdade não foi bem assim. Uma pessoa falava comigo todos os dias. Era um menininho, Que fazia parte de um grupo de moleques, Que corria pelas praias tentando vender frutas frescas aos turistas. Esse menino devia ter uns nove anos de idade, E parecia ser o chefe do grupo. Era durão, Briguento, E eu o teria chamado de rato de asfalto, Se aquela ilha tivesse algum asfalto. De certa forma era um rato de praia, Conseguir aprender inglês de algum jeito, Provavelmente importunando ocidentais, Enquanto estes tomavam sol. E esse menino se interessou por mim. Ninguém mais me perguntou quem eu era, Ninguém mais me incomodou, Mas esse menino insistente, Vinha se sentar ao meu lado na praia, Em algum momento todos os dias e perguntava, Por que você nunca fala? Por que é estranha assim? Por que está sempre sozinha? Por que nunca entra no mar? Cadê o seu namorado? Por que você não tem marido? Qual é o problema com você? E eu estava tipo assim, Sai pra lá menino! O que você é? Uma encarnação dos meus piores pensamentos? Todos os dias eu tentava sorrir para ele, Com gentileza, E mandá-lo embora, Com um gesto educado, Mas ele não desistia, Antes de me fazer reagir. E inevitavelmente sempre me fazia reagir. Lembro-me de perder a paciência com ele uma vez. Eu não estou falando porque estou numa porcaria de viagem espiritual, Seu moleque chato. Agora vá embora! Ele saía correndo, rindo. Todos os dias depois de me fazer reagir, Ele sempre saía correndo, rindo. Em geral eu acabava rindo também. Depois que ele já estava longe. Eu ao mesmo tempo, Tinha medo e ansiava pela chegada daquele menino chato. Ele era meu único intervalo cômico durante uma viagem muito difícil. Santo Antônio certa vez, Escreveu sobre quando foi para o deserto, Fazer um retiro de silêncio, E foi acometido por todo tipo de visão. Tanto demônios, Quanto anjos. Disse que em sua solidão, Algumas vezes encontrou demônios que pareciam anjos, E outras vezes, Encontrou anjos que pareciam demônios. Quando lhe perguntaram como ele sabia a diferença, O santo respondeu, Que só se pode dizer quem é quem, Com base na sensação que se tem depois que a criatura for embora. Se você ficar arrasado, disse ele, Então foi um demônio que veio visitá-lo. Se você se sentir mais leve, Foi um anjo. Acho que sei qual das duas coisas era aquele moleque Que sempre me fazia rir. No meu nono dia de silêncio, Fui meditar certa tarde na praia, Na hora em que o sol estava se pondo, E só tornei a me levantar, Depois da meia-noite. Lembro-me de pensar, É isso aí, Liz, Disse a minha mente, Esta é a sua oportunidade. Mostre-me tudo que a está deixando triste. Mostre-me tudinho, Não esqueça nada. Um por um, Os pensamentos e recordações de tristeza, Ergueram a mão, E se levantaram, Identificando-se. Eu olhava para cada pensamento, Para cada unidade de tristeza, Reconhecia sua existência, E sentia, Sem tentar me proteger daquilo, Sua terrível dor. Então dizia aquela tristeza, Tudo bem, Eu te amo, Eu te aceito, Agora entre no meu coração. Acabou. Eu realmente sentia a tristeza, Como se ela fosse uma coisa viva, Entrar no meu coração, Como se este fosse um aposento de verdade. Então dizia, Quem é o próximo? E o pedacinho seguinte de dor surgia. Eu o reconhecia, Vivenciava-o, Abençoava-o, E convidava-o, A entrar também no meu coração. Fiz isso com cada pensamento triste, Que já havia tido, Recorrendo a anos de memória, Até não sobrar mais nada. Então eu disse a minha mente, Agora mostre sua raiva para mim. Um por um, Todos os incidentes de raiva da minha vida, Foram surgindo e se apresentando. Todas as injustiças, Todas as traições, Todas as perdas, Todas as zangas. Eu olhava para todas elas, Uma por uma, E reconhecia sua existência. Sentia cada pedacinho de dor de forma completa, Como se estivesse acontecendo pela primeira vez. E então dizia, Agora entre no meu coração. Lá você vai poder descansar. Agora está tudo bem, Acabou. Eu te amo. Isso durou horas, E eu oscilava entre dois poderosos polos de sentimentos contrários. Durante um instante de tremenda intensidade, Vivenciava a raiva, E em seguida, Era acometida, Por uma calma total. À medida que a raiva entrava no meu coração, Como se passasse por uma porta, Deitava-se, Enroscava-se junto às suas irmãs, E desistia de lutar. Então veio a parte mais difícil. Mostre para mim a sua vergonha, Pedi a minha mente. Meu Deus, Que horrores eu vi então. Um desfile lamentável, De todas as minhas falhas, Minhas mentiras, Meu egoísmo, Meu ciúme, Minha arrogância. Mas não desviei os olhos de nada disso. Mostre para mim o seu pior, Falei. Quando tentei convidar essas unidades de vergonha, Para entrar no meu coração, Todas elas hesitaram diante da porta, Dizendo, Não, Você não quer que eu entre aí. Então, Não sabe o que eu fiz? E eu dizia, Eu quero você, sim. Até você. Quero mesmo. Até você é bem-vinda aqui. Está tudo bem. Você está perdoada. Você faz parte de mim. Pode descansar agora. Acabou. Quando tudo isso terminou, Eu estava vazia. Nada mais lutava em minha mente. Olhei para dentro do meu coração, Para minha própria bondade, E vi sua capacidade. Vi que meu coração não estava cheio nem até a metade, Nem mesmo depois de ter acolhido, E cuidado de todas aquelas espinhosas calamidades de tristeza, Raiva e vergonha. Meu coração poderia facilmente, Ter acolhido e perdoado ainda mais. Seu amor era infinito. Percebi então como Deus ama todos nós, E recebe todos nós, E que não existe no universo, Nem céu nem inferno, A não ser, talvez, Em nossas mentes aterrorizadas. Porque se um único ser humano que fosse, Ferido e limitado, Podia vivenciar apenas um episódio assim de perdão e aceitação, Absolutos de seu próprio ser? Então imaginem, Apenas imaginem, O que Deus, Em sua eterna compaixão, É capaz de perdoar e aceitar. Também percebi de alguma forma, Que aquela trégua de paz seria temporária. Sabia que ainda não havia terminado para valer, Que minha raiva, Minha tristeza e minha vergonha, Voltariam rastejando em algum momento, Escapariam do meu coração, E tornariam a ocupar minha cabeça. Sabia que precisaria continuar lidando com esses pensamentos, Muitas outras vezes, Até que de forma lenta e determinada, Eu modificasse a minha própria vida, E que fazer isso seria difícil e exaustivo. Porém no silêncio escuro daquela praia, Meu coração disse para minha mente, Eu te amo, Eu nunca vou te deixar, Eu vou sempre cuidar de você. Essa promessa saiu flutuando do meu coração, E eu a agarrei com a boca e a retive ali, Sentindo seu gosto, Enquanto saía da praia, E caminhava de volta para o pequeno bangalô, Onde estava hospedada. Encontrei um caderno em branco, Abri-o na primeira página, E só então abri a boca e pronunciei aquelas palavras no ar, Libertando-as. Deixei que aquelas palavras rompessem o meu silêncio. E então, Permiti que meu lápis documentasse sua colossal afirmação, Sobre o papel. Eu te amo, Eu nunca vou te deixar, Eu vou sempre cuidar de você. Essas foram as primeiras palavras que escrevi naquele meu caderno particular, Que carregaria comigo a partir de então. Voltando a ele muitas vezes, No decorrer dos dois anos seguintes, Sempre para pedir ajuda, E sempre encontrando-a, Mesmo nas horas em que estava mais profundamente triste, Ou assustada. E aquele caderno, Impregnado com aquela promessa de amor, Foi pura e simplesmente a única razão, Que me fez sobreviver aos anos seguintes da minha vida. Centésima oitava conta. E agora estou voltando a Gilimeno, Em circunstâncias totalmente diferentes. Desde a última vez em que estive aqui, Dei a volta no mundo, Resolvi meu divórcio, Sobrevivi a minha separação definitiva de David, Retirei do meu sistema todos os remédios que alteram o humor, Aprendi a falar outra língua, Sentei na palma da mão de Deus durante alguns instantes inesquecíveis na Índia, Estudei com um xamã indonésio, E comprei uma casa para uma família, Que precisava de mais de um lugar para morar. Estou feliz, Saudável, E equilibrada. E sim, Não posso deixar de notar, Que estou a caminho dessa linda ilhazinha tropical, Na companhia do meu namorado brasileiro. Isso, Eu reconheço. É um final de conto de fadas quase ridículo para esta história, Que parece ter sido tirado do sonho de alguma dona de casa. Talvez até do meu próprio sonho de anos atrás. Porém o que me impede de agora me deixar levar por um clima completo de conto de fadas, É a seguinte e sólida verdade, Uma verdade que realmente se entranhou nos meus ossos, Ao longo dos últimos anos. Eu não fui resgatada por um príncipe. Eu administrei o meu próprio resgate. Lembro-me de algo que li certa vez, Algo que os zen budistas acreditam. Eles dizem que um carvalho é criado por duas forças ao mesmo tempo. Evidentemente, Há a pinha onde tudo começa. A semente que contém toda a promessa e o potencial, E que se transforma na árvore. Todo mundo pode ver isso, Mas são poucos os que conseguem reconhecer, Que existe outra força em ação aí também. A futura árvore em si, Que quer tanto existir, Que faz a pinha nascer, Usando o seu desejo para fazer a semente brotar do nada. Guiando a evolução da inexistência à maturidade. Pensando assim, Dizem os zen budistas, É o carvalho que cria a pinha da qual ele próprio nasceu. Penso na mulher em que me transformei recentemente, Na vida que estou vivendo agora, E enquanto eu sempre quis ser esta pessoa, E viver esta vida. Liberta de toda a farsa de fingir ser qualquer outra pessoa que não eu mesma. Pense em tudo que suportei antes de chegar aqui. E pergunto-me se fui eu, Quero dizer, Esse eu feliz e equilibrado, Que agora cochila no convés de um barco pesqueiro indonésio. Quem empurrou para a frente, O meu outro eu mais jovem, Mais confuso, E com mais dificuldade, Durante todos estes anos difíceis. O eu mais jovem era a semente, Cheia de potencial. Mas foi o eu, Mais velho, O carvalho que já existia, Que passou o tempo inteiro dizendo, Isso, Cresça, Mude, Evolua, Venha me encontrar aqui, Onde eu já existo inteiro e maduro. Preciso que você cresça dentro de mim. E talvez tenha sido esse eu atual, E totalmente atualizado, Que passou quatro anos pairando sobre aquela moça casada, Soluçante no chão do banheiro, E talvez tenha sido esse eu, Que sussurrou amorosamente no ouvido daquela moça desesperada. Volte para a cama, Liz. Já sabendo que tudo ficaria bem, Que tudo no final, Nos faria nos encontrar aqui, Bem aqui, Bem neste momento, Onde eu sempre estive esperando, Em paz e contente, Sempre esperando, Ela chegar, E se juntar a mim. Então Felipe acorda. Ambos passamos a tarde inteira cochilando, E tornando-a despertar. Encolhidos no colo um do outro, No convés desse veleiro de pesca indonésio. O oceano nos embalava, O sol brilhava. Enquanto estou deitada ali, Com a cabeça apoiada em seu peito, Felipe me diz que teve uma ideia enquanto dormia. Sabe, diz ele, É óbvio que preciso continuar morando em Bali, Porque meu trabalho está aqui, E porque é perto da Austrália, Onde meus filhos moram. Também preciso ir sempre ao Brasil, Porque é lá que estão as minhas pedras preciosas, E porque tenho família lá. E você, obviamente, Precisa estar nos Estados Unidos, Porque é lá que está o seu trabalho, A sua família, E os seus amigos. Então, eu estava pensando, Talvez a gente pudesse tentar construir uma vida juntos, Que fosse de alguma forma, Dividida entre Estados Unidos, A Austrália, O Brasil, E Bali. Tudo que consigo fazer é rir. Porque, ora, Porque, não. Talvez isso seja maluco o bastante para funcionar. Uma vida assim pode parecer totalmente impossível para algumas pessoas, Uma loucura total, Mas ela combina muito comigo. É claro que é isso que devemos fazer. Sinto que já é muito familiar. E devo dizer que também gosto bastante da poesia dessa ideia. Estou dizendo isso de maneira literal. Depois deste ano inteiro, Explorando meus eus individuais e intrépidos, Felipe acaba de me sugerir, Uma teoria da viagem inteiramente nova. Como um poema clássico, Como duas pequenas estrofes em rima. O barquinho pesqueiro ancora bem próximo à costa de Guilimeno. Não há pier nesta ilha. Você precisa arregaçar as calças, Saltar do barco, E atravessar você mesmo à arrebentação. Não há nenhum outro jeito de fazer isso, Sem ficar completamente encharcado, Ou até se machucar nos corais. Mas todo esse trabalho vale a pena, Porque a praia aqui é linda, Especial. Então, Eu e meu namorado tiramos os sapatos, Empilhamos as pequenas bolsas, Com nossas coisas em cima de nossas cabeças, E nos preparamos para pular pela lateral do barco juntos, Para dentro do mar. Sabe, Tem uma coisa engraçada. A única língua romântica que Felipe não fala, É italiano. Mas mesmo assim, Digo uma coisa a ele, Quando estamos prestes a saltar. Atraversiamo. Digo, Vamos atravessar. Reconhecimento e tranquilização final. Alguns meses depois de eu ir embora da Indonésia, Voltei para visitar meus amigos, E para comemorar o feriado do Natal e Ano Novo. Meu voo aterrissou em Bali, Apenas duas horas depois de o sudeste da Ásia, Ser atingido por um tsunami de proporções avassaladoras. Conhecidos de todas as partes do mundo, Entraram imediatamente em contato comigo, Preocupados com a segurança de meus amigos indonésios. As pessoas pareciam particularmente preocupadas com o seguinte, Guayan e Tuti estão bem? A resposta é que o tsunami não atingiu Bali em nenhum nível, A não ser, é claro, emocionalmente. E encontrei todos sons e salvos. Felipe estava me esperando no aeroporto, Na primeira das muitas vezes em que iríamos nos encontrar em aeroportos. Que Tuti Liyer estava sentado na sua varanda, Igualzinho, Preparando remédios e meditações. E o Dei começara recentemente a tocar violão, Em um resort de luxo da região. E estava bem. E a família de Guayan, Estava morando feliz em sua linda casa nova, Bem longe do perigoso litoral. Abrigada bem no alto dos terraços de arrozais de Ubud. Com toda a gratidão de que sou capaz, E em nome de Guayan, Eu gostaria agora de agradecer a todos que contribuíram com dinheiro, Para comprar essa casa. Saxe Andreosi Savitri Axelrod Linda e Renée Barreira Lisa Boone Susan Bowen Gary Brenner Monica Burke e Karen Kodej Sandy Carpenter David Cashon Amy Connell Que junto com Jane Eisenberg, Também é mestre em resgates de última hora. Mike e Mimi de Grey Armênia de Oliveira Raya Elias E Didi Meadow Susan Fred Devin Friedman Dwight Garner E Creeley Favor John e Carl Gilbert Mamie Healy Annie Hilbert E o quase inacreditável Harvey Schwartz Bob Hughes Susan Kitelplan Susan Kitelplan Michael e Jill Knight Brian e Linda Nop Deborah Lopes Deborah Lupinitz Craig Marks e Renée Steinke Ada McKay e Shira Piven Johnny e Kat Miles Sherry Muller John Morse e Ross Peterson James e Catherine Murdoch Com as bênçãos de Nick e Mimi José Nunez José Nunez Anne Paliarullo Charlie Payton Laura Plater Peter Richmond Toby Beverly Robinson Nina Burstein-Simmons Stefania Somari Natalie Stansford Stacy Steers Darcy Stank As meninas Torrenson Nancy Laura E Miss Rebecca Daphne Uvler Richard Volt Peter e Jim Warrington Kristen Weiner Scott Westerfeld E Justine Larbalestier Bill Yee E Karen Dimit Finalmente E mudando de assunto Gostaria de poder encontrar Uma maneira de agradecer A meus queridos tios Terry E tia Deborah Por toda a ajuda Que eles me deram Durante este ano De viagens Chamar isso apenas De apoio técnico É minimizar a importância De sua contribuição Juntos eles formaram Uma rede Debaixo da minha corda bamba Sem a qual Pura e simplesmente Eu não teria conseguido Fazer esta obra Não sei como Lhes retribuir No final das contas Porém Talvez todos Devamos parar De tentar retribuir As pessoas deste mundo Que apoiam Nossas vidas No final das contas Talvez seja mais sábio Se render A milagrosa Abrangência Da generosidade humana E simplesmente Continuar Dizendo obrigada Para sempre E com sinceridade Enquanto tivermos voz A liga de ação A liga de ação A liga de ação Obrigado.